CREEEEEEEEEEEE tá tudo ou nada? Fechou? vou fazer três coisas para você você tem que fazer igualzinho o meu igual vai ser a minha melhor Igual. Fechado? Igual, hein? Seu serigueijo colocou uma montaria de brinquedo aqui. Por que você não experimenta? E eu não acho um buraco pra colocar moeda. Ah, achei! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estou lascado. Estou lascado, lascadinho. Rapaz, eu não sei o que eu vou fazer. Por que você sempre deixa a toalha na cama? Porque no teto, ela não fica. Ainda bem que a natureza, que a natureza contra a vontade da humanidade criou esse monto chamado coronavírus. They told them, don't you ever come around here, don't wanna see your face, you better disappear. The fire's in their eyes, and their words are really clear, so beat it. Inveja, ódio e preconceito. Quem tá com inveja desse canalzinho seu aí, filho? Você tá dizendo que eu tenho inveja? Isso aqui é pra mim? Eu tenho inveja do seu canal? Você tem 1 milhão e 300 seguidores no Instagram. Isso é o que eu tenho de views nos stories. Isso só porque eu tava testando ele. Os 4 amigos resolveram comemorar o aniversário de um deles dentro de um quarto de motel, no prédio da Guadiraba. Eu tô completando 19 anos hoje. E o que é que os 4 faziam no motel? O que todo mundo faz. Você acredita no inferno? E que possa estar debaixo dos nossos pés Não importa se você acredita ou não Porque no vídeo de hoje vamos mostrar pra vocês Um suposto áudio que foi gravado no inferno Então hoje você vai conhecer a história dos gritos do inferno Ainda bem que a natureza Que a natureza Contra a vontade da humanidade Criou esse morto chamado coronal Caralho Criou esse morto Criou esse morto